Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero mostrar para vocês como funciona a tecnologia do Santander a nova tecnologia NFC cartão por aproximação, pulseira por aproximação, adesivo por aproximação olha o tamanho disso daqui e faz um estrago aí caso caia na mão de pessoas erradas é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o Santander lança aí o adesivo PES e as pulseiras PES primeiro ele lançou aí a tecnologia NFC e em seguida lançou as suas pulseiras por aproximação NFC, é um cartão de crédito que coloca no braço e você bipa numa maquininha de cartão com sem fio e você escolhe as cores, preto, vermelho você pode escolher qual que você acha mais bonito para você e fazer um designer aí no seu braço como que funciona essa tecnologia? tem também, logicamente, que o adesivo o adesivo por aproximação você tem um chip aqui atrás aqui atrás tem um chip e aí é um códigozinho e aí você vai colocar assim nessa tecnologia que você vê aqui por aproximação NFC igual a do vídeo que vocês estão vendo aí e aí você aproxima na maquininha de cartão eu fiz um teste aqui com a PagSeguro então nós vamos olhar aqui a maquininha da PagSeguro aproximar e aí você vai ter a sua venda aprovada a maioria, 85% se eu não me engano das máquinas do Brasil 85% das máquinas em todo o Brasil em todos os estados já funciona por aproximação então não tem como não passar em algum lugar nenhum supermercados aqui em São Paulo passam shopping center, lojas, bares, restaurante tudo passa por aproximação então eu vou mostrar pra vocês como que funciona mas antes chega dessa forma aqui você pede então a pulseira lá na opção Sanander Pass no aplicativo do Way ou pelo seu gerente do banco vocês sabem e vem nessa caixinha aqui a pulseira todas vem na cor vermelha tanto a preta como a vermelha vem nessa caixinha aqui sempre na maquininha de cartão vai aparecer insira ou passe o cartão vai aparecer essa tecnologia pra vocês verem em todas as maquininhas que é NFC e aí você vai aproximar a pulseira aproximei e aí aprovou imprimir o comprovante agora eu vou passar a tecnologia por aproximação do adesivo esse adesivo você pode colocar atrás do celular atrás de onde você quiser tá? da carteira vamos supor que eu coloquei atrás aqui da capinha do celular tá vendo? então eu vou colocar aqui a função que eu quero vou pedir pra aproximar o cartão aproxima o cartão aprovado então funciona dessa forma você vai aproximar o cartão logicamente que dentro da pulseira tem um chip dá pra vocês verem tem um chip aqui dentro a prova d'água tá? aí vocês vão colocar aqui o chip de volta ele fica escondidinho aqui dentro a prova d'água a aproximação aqui não tem nada coisa tudo não é nada do capeta é coisa normal não é chip embutido na pele não é na testa não é nada é uma tecnologia de chip como o do celular você não pega o celular aproxima na maquininha do cartão e passa é a mesma coisa a tecnologia é a mesma tá? não adianta não adianta vir aí ah é coisa do capeta é o chip não sei da onde tá besta tem nada a ver isso daí tá? não é chip na testa não é chip dentro do seu braço é um chip dentro dos que vem aqui dentro do celular você aproxima como o Samsung Pay como o iPhone né? como o Itaú Pay que você vai lá e aproxima a tecnologia da pulseira e o adesivo são os mesmos tá? são os mesmos então aproximou tem crédito tem limite passou tá? qual é a vantagem Leandro dessas pulseiras e do chip que é o adesivo é você não andar com cartão de crédito né? então aqui você pode controlar o limite né? você pode colocar exemplo R$50 só se caso você for roubado R$20 de limite aí quem roubar se tentar usar como eu fiz aqui sem senha vai passar no máximo R$20, R$10 aí o limite que você adquiriu colocou você pode pôr de R$1 ao limite total que você tem né? sugestão é colocar o limite bem pouquinho pra não correr o risco tá? abaixo de R$50 não põe senha acima de R$50 precisa da senha então se tentarem passar R$50 e R$1 pede senha tá? e se passar várias vezes o mesmo valor bloqueia também então tem uma segurança total aí sem problema algum tá bom? não tem esse risco ah me roubou gastar R$1 só vai gastar R$1 se você deixar o limite e se a pessoa subir a sua senha se não subir a senha no máximo R$50 se tiver o limite de R$50 você pode colocar de R$1 ao valor total do seu limite tá? o custo da pulseira estava por R$30 no Black Friday hoje está R$50 e o adesivo por R$30 tá? eu acho legal o adesivo que você pode por trás do celular acabou a bateria não fica sem limite pra gastar né? dependendo onde você mora já é aceito em todo lugar no Brasil inteiro como eu falei 85% das maquininhas já aceito inclusive da PagSeguro por aproximação esse foi o vídeo de hoje feito as pulseiras e adesivo do Santander vamos para os abraços então sempre em algum vídeo aqui do canal eu mando um abraço pra galera inteira do canal Alta Renda né? hoje passando de R$137.000 já indo né? pra mais de R$140.000 inscritos no canal né? e vamos chegar se Deus quiser nos R$200.000 com a ajuda de todos vocês sejam todos muito bem vindos vocês que chegaram agora no canal ao pessoal que está desde o início comigo no meio e até agora comigo seguindo o nosso canal Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus tchau 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 tchau